Outubro é tradicionalmente o mês da conscientização sobre o câncer de mama e mais recentemente também sobre o câncer do colo do útero. É verdade, Roberto. Esses são os tipos de câncer mais frequentes nas mulheres. Por isso, a importância de promover a conscientização e ampliar o acesso aos serviços de diagnóstico. Para este ano, o Instituto Nacional de Câncer estima que serão registrados mais de 73 mil casos de câncer de mama no Brasil, o que representa uma taxa de incidência de 41,89 casos por 100 mil mulheres. A doença é o tipo de câncer mais frequente na mulher e também o que mais mata mulheres no país. Mas o diagnóstico precoce faz toda a diferença. Valéria sabe bem disso. Em 2021, descobriu que estava com câncer de mama. Ela ainda está em tratamento. E nesses dois anos, tudo tem sido feito pelo Sistema Único de Saúde. Eu sou amparada pelo SUS, eu estou tratando pelo SUS, eu estou tomando meu medicamento todo dia, que é uma quimioterapia, através do comprimido, e tu fazia na outra quimioterapia de 21 em 21 dias, direitinho e super organizados. Receber o diagnóstico do câncer de mama pode ser muito assustador, mas a chance de cura é de mais de 90% quando a doença é detectada precocemente. E o Outubro Rosa tem o objetivo de compartilhar informações e conscientizar a sociedade para contribuir com a redução da incidência e da mortalidade pela doença. A campanha traz ainda mutirões para garantir um maior número de atendimentos a mulheres em todo o país. E nós, mulheres, podemos e devemos fazer a primeira parte do processo, que é o autoexame. O sintoma do câncer de mama mais fácil de ser percebido pela mulher é um caroço no seio, acompanhado ou não de dor. A pele da mama pode ficar parecida com uma casca de laranja e também podem aparecer pequenos caroços embaixo do braço. Se uma pessoa da família, principalmente mãe, irmã ou filha, teve essa doença antes dos 50 anos de idade, a mulher tem mais chances de ter um câncer de mama. O exame das mamas realizado pela própria mulher apalpando os seios ajuda no conhecimento do próprio corpo e facilita a descoberta da doença. Mas toda mulher com 40 anos ou mais de idade deve procurar um serviço de saúde para realizar o exame clínico anualmente. Além disso, toda mulher entre 50 e 69 anos deve fazer pelo menos uma mamografia a cada dois anos. É importante falar de prevenção de dois tipos de mulheres. As mulheres que não têm histórico nenhum na família e não têm sintomas. Essas mulheres devem seguir as recomendações do Ministério da Saúde, se tem acesso só ao SUS ou mesmo às indicações do seu ginecologista. Para essas mulheres, hoje a gente tem recomendado no SUS começar os exames de mamografia a partir dos 50 anos, se não tem sintomas, nenhum sintoma. E aquelas que possuem convênio podem começar um pouco antes, porque esses exames são disponíveis. Para aquelas mulheres que têm casos de câncer de mama na família, ou câncer de ovário, onde se suspeita de alguma alteração genética que possa incorrer num risco maior de desenvolver essa doença, é recomendável uma atenção numa fase mais inicial, numa idade mais inicial. Mas a partir dos 40 é que começa a haver um risco maior de desenvolvimento de câncer de mama para essas mulheres que têm histórico na família.